O delegado-geral da Polícia Civil de Rondônia se reuniu na manhã desta sexta-feira com delegados, agentes da Polícia Civil da região da Zona da Mata, aqui em Rolim de Moura. O encontro aconteceu aqui na sede da OAB. Na realidade, são visitas programadas. Eu ontem estive em Vilena, onde nós inauguramos a Delegacia de Homicídios e também conversamos com os servidores, todos eles. Isso é necessário para que os servidores entendam o que a direção-geral, o que nós estamos fazendo, o que o governo, o que a SESDEC está implementando no sentido de melhorarmos a segurança pública. E aqui em Rolim de Moura, não vai fugir a regra, obviamente, também vou conversar com todos os servidores, vou fazer uma exposição do que essa atual direção está fazendo, o que ela está trazendo em benefício em todos os sentidos com relação à segurança pública, capacitações e também o que a SESDEC e o que o próprio governo está fazendo em prol da segurança em todo o Estado e principalmente aqui na região do Cone Sul. Durante a reunião, Eliseu Siqueira apresentou alguns dados com relação à segurança pública no Estado. Olha, esses dados, nós ficamos satisfeitos, primeiro lugar, nós no Estado todo e especificamente em algumas regiões, nós reduzimos drasticamente o índice de homicídios, né? Temos problemas com relação ao aumento de furto e roubo e é por isso também que eu venho até as regionais, no sentido de que os delegados façam operações que venham a diminuir os crimes contra o patrimônio. Furto e roubo que hoje, ele está muito alarmante. Obviamente que não, o que acontece em Rondônia não foge a regra em todo o país, onde há um altíssimo índice de furto e roubo ocorrendo e nós temos que combater isso aí. Também foi firmado um termo de cooperação com uma faculdade de Rolim de Moura, que disponibilizará acadêmicos para os trabalhos da Polícia Civil. Também esses termos de convênio, nós estamos fazendo com todas as faculdades e nas regionais onde possuem faculdade de direito. Isso vem auxiliar a Polícia Civil, porque serão estagiários que estarão dentro das unidades colaborando com o delegado, colaborando no aspecto administrativo. São alunos de direito, são alunos de psicologia, são alunos de assistência social, que nós precisamos muito. E hoje, esses cargos de psicólogo e assistência social, nós não temos esses cargos na Polícia Civil. Então, isso é uma matriz para que agora, com a alteração da 76, nós venhamos a colocar nessa lei de que precisamos criar esses cargos de psicólogo e assistência social, principalmente para eles atenderem nas delegacias das mulheres e nas delegacias onde atuam naqueles crimes onde crianças e adolescentes são vitimizadas. Então, nós precisamos desses profissionais e vamos começar trazendo esses alunos já em fase de estágio para dentro dessas unidades, no sentido de colaborar e firmarmos uma matriz para demonstrarmos a necessidade desses profissionais dentro da Polícia.